E a malucida e o sistema município de Bom Naro, e o que vai atender para a informação, o capital dele, posto administrativo Atauro União, e devem informação com a cooperativa Polivalente Boneca de Atauro, reativa a serviço, produção boneca e atividade de ciracelo. E te acompanha a reportagem Miguel de Jesus. Polivalente Boneca de Atauro, reativa a serviço, produção e inclui atividade de horticultura, barrendimento sustentável. Presidente Cooperativa Polivalente Boneca de Atauro, reativa a serviço, reativa a serviço, corporativa e atividade de ciracelo, reativa a serviço, corporativa e atividade de ciracelo, barrendimento sustentável. Presidente Cooperativa Polivalente Boneca de atividade de ciracelo, previsão e atividade de ciracelo, emprego,MM, e aliás que todo mundo está distribuindo a�ura, a serviço, arm, e aliás que todo mundo está a distribuir, a ética se transformando, O gestor cooperativo continua, relata que está em emergência, o grupo cooperativo dificulta orçamento, também a atividade de produção, não afeta o rendimento, inclui falta de visitantes. O grupo cooperativo, o grupo cooperativo, o grupo cooperativo, a atividade de visitantes, composto-se mané na Inhap, no feto na Inhito Nudo Resinat, mas durante o estado de emergência, atividade separada, um novo impacto para o rendimento cooperativo. Mas no nosso cidadão, atividade cooperativa é o normal, mas o programa inovativo para o Programa Horticultura no departamento sustenta o grupo e o rendimento. José Tauro, Miguel Jesus, RTL.